Minha gente, muitas pessoas andam com muita curiosidade sobre o Alzheimer. E confesso que essa doença ainda é muito mal entendida pelas pessoas e até por médicos. Muita coisa ainda precisa ser descoberta para o tratamento desse problema que ainda não tem cura e que machuca muito mais as pessoas que convivem com o paciente do que o próprio paciente. Então eu resolvi gravar um vídeo bem simples tentando clarear a fisiopatologia desse mal, como ele age em nosso corpo. Fica comigo porque esse vídeo está extremamente informativo e bem legal. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Hoje iremos falar sobre o Alzheimer de uma forma resumida, simplificada, para você entender certinho o que é essa doença, como ela se desenvolve e também se tem como a gente prevenir ou não. Te convido também a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Gente, ao contrário do que muitos pensam, o Alzheimer é uma doença que destrói não só a memória da pessoa, mas outras funções mentais super importantes. Obviamente, ele é muito mais conhecido, o Alzheimer, por ocasionar a perda progressiva da memória do paciente. Todo mundo sabe disso, eu tenho certeza. Mas além da memória, a doença afeta outras funções. Deixa eu explicar uma coisa importante. Nosso cérebro é formado por células chamadas neurônios. Eles têm um rabinho e uma cabecinha que parece uma estrela. São dezenas de bilhões de neurônios em nosso cérebro. Esses neurônios, células cerebrais, se comunicam uns com os outros e isso gera a capacidade de armazenar uma informação. Vou dar um exemplo. Quando você nasceu, existiam poucas conexões cerebrais porque você era tipo zero quilômetro. Conforme você foi crescendo, tendo contato com o mundo, você foi armazenando informações do mundo. Ou seja, um neurônio ou conjunto de neurônios foi se comunicando com o outro, com o outro. E a cada conexão, uma informação ou memória foi sendo formada. Então, você viu a cara da sua mãe pela primeira vez e uma conexão de neurônio foi feita. E essa informação guardada. Então, hoje, você se lembra da cara da sua mãe porque no seu cérebro existem neurônios que guardam essas memórias através dessas conexões. É como um fio que se liga a outro e isso permite uma mensagem. Então, imaginem o tanto de conexões neurais que existem em nosso cérebro. São infinitas, porque temos infinitas quantidades de informações e memórias em nossa mente. O cheiro de um perfume, o gosto de um alimento, uma imagem, a sensação de um toque. Se eu falar assim, imagine alguém passando uma gilete na sua pele que, ah, isso não dá uma coisa ruim? Isso porque, de uma forma ou outra, existem na sua mente neurônios conectados através de sinapses que guardaram uma informação, uma memória, que permite a você saber mais ou menos como seria a sensação da gilete passando na sua pele. Eu falo isso. Minha voz entra na sua mente e a sua mente associa o que eu disse com alguma memória guardada aí na sua cachola. E daí o seu cérebro emite uma resposta através dessa lembrança. Uma repil, aquela coisa ruim, virar a cara. Gente, nosso corpo é ou não é a coisa mais sensacional do mundo? Somos uma espécie de robô que jamais poderá ser copiado de forma parecida porque tudo é muito perfeito. Então agora você entende como se forma uma memória. Nas células do cérebro, através de conexões. Se você tem um namorado ou namorada e gosta dessa pessoa, significa que existem neurônios que se ligam e geram a memória de que você ama essa pessoa. Quanto mais contato, mais tempo, mais toque, mais essa conexão fica bem forte. Se um dia vocês terminarem, geralmente não sofre, não demora para esquecer, justamente porque essa conexão é forte e demora para se enfraquecer. Cada vez que você se lembra da pessoa, que você chora, que você alimenta uma volta, você fortalece essa conexão cerebral e fica mais difícil ainda esquecer. Daí você evita pensar na pessoa, começa a conhecer outras pessoas e outras conexões se formam. E aquela antiga vai se enfraquecendo a ponto de você pensar, puxa, como é que eu gostava tanto daquela pessoa, hoje eu nem de graça eu quero. Então o Alzheimer começa a matar essas células do nosso cérebro, elas começam a morrer aos poucos e aos poucos começam a aparecer os sintomas. É uma doença progressiva porque começa com alguns sinais e vai piorando, piorando e piorando com o tempo. Ninguém dorme e acorda sem memória do Alzheimer. Isso pode acontecer num acidente, no AVC, mas o Alzheimer é aquela destruição pequena no início que vai piorando com o tempo. Suponha, a grosso modo, que comecem a morrer 10 células por dia. É um exemplo bem besta, só pra você entender. Ao final de 30 dias serão 300 células mortas. Ao final de um ano, 3.600 células mortas. Mas isso depende muito. Algumas pessoas perdem 10 células por dia, outras 20, 50, 100, 1.000, 10.000, ou seja, cada pessoa tem uma história de progressão da doença. Não existe uma regra onde todos terão as mesmas perdas ou sintomas. Por isso, existem pessoas com Alzheimer que gastam muito mais tempo pra piorar. E outras que rapidamente perdem a memória e morrem. E quais são os sintomas que a pessoa com Alzheimer pode ter? A pessoa começa a ter dificuldade de raciocinar, compreender as coisas, ela fica confusa, desorientada, inventa coisas, perde a capacidade de fazer cálculos simples, pode ficar mais agitada, agressiva, inquieta, se perde facilmente, tem dificuldade pra fazer algo no dia a dia que antes era uma coisa que fazia-se sem dificuldade. A pessoa tende a ficar sem demonstrar reação a sentimentos, não fica feliz, não sorri, ou faz isso sem uma causa aparente. Do nada, a pessoa solta uma gargalhada no momento triste, por exemplo. Ou a pessoa fica triste no momento de alegria. A pessoa tende a ficar mais solitária, muda o humor muito fácil, pode ter alucinações e ficar depressiva. A pessoa tende a perder a coordenação dos músculos, ter contrações musculares. Um exemplo, se você vai pegar no seu nariz, mesmo com os olhos fechados, gente, olha que coisa incrível, né? O nosso corpo mede várias coisas pra fazer esse movimento exato, pra você não ir nem mais e nem menos do que o necessário. Você acerta o ponto sem muita dificuldade. Você pode fechar o olho aí e falar, pega no teu nariz, ó, você vai vir aqui, ó, e pegar no nariz. Se você não consegue fazer isso, algum distúrbio neurológico aí já tá acontecendo, mas não é, não precisa ser o Alzheimer, pode ser várias outras coisas, tá bom? Então, quem tem Alzheimer não consegue, a pessoa bate a mão no rosto, a pessoa não consegue, né? Vai pegar um copo, derruba o copo. A pessoa também tende a falar de forma embaralhada, assim, porque eu não vou, né? A pessoa também perde urina, que é a incontinência urinária, ela perde o apetite, fica desorientada. Por exemplo, a pessoa vai ao mercado e, de repente, ela não sabe o que ela tá fazendo ali, ou por que ela foi lá. E dentre todos esses sinais e sintomas, a perda de memória, veja que a perda de memória é apenas uma dentre vários outros sintomas, né? Um dentre vários outros sintomas. Não existe cura. Mas existem muitas coisas que você pode fazer pra amenizar os sintomas, retardar a progressão da doença, por exemplo. E até prevenir que essa doença apareça. Gente, todo mundo aqui sabe que ama a ajuda natural que podemos ter pra complementar os tratamentos médicos, não pra substituir. E eu sei que poderia ficar horas aqui falando sobre Alzheimer. Mas eu criei um evento que se chama Combatendo o Alzheimer, justamente porque no mês de setembro e outubro, nos dedicamos mais na divulgação de tópicos relacionados às demências, que incluem o Alzheimer. Nesse evento, eu vou trazer informações mais precisas pra você entender ainda mais sobre essa terrível doença, que infelizmente ainda não tem cura. Mas existem diversos estudos científicos da medicina natural que apontam pra um composto em especial que é capaz de nutrir o cérebro e prevenir o declínio cognitivo, ou melhor, a piora da função mental. Será uma aula aberta agora no dia 17 de outubro, a partir das 19 horas. Vamos conversar ao vivo e você pode tirar todas as suas dúvidas. E participar desse evento, gente, é super fácil. Basta clicar no link aqui em cima, ó, e garantir a sua vaga, que é gratuita. Só deu uma corridinha por quê? Porque a gente tá fazendo a divulgação em vários outros lugares. Então, às vezes, né, você vai lá e não vai ter vaga pra você. Então vai rapidinho lá agora e já garante a sua vaga, tá bom? Agora, gente, algo muito mais importante. Eu já vi muita gente dizendo que no Alzheimer não se pode fazer nada. Isso é errado. Nós podemos fazer muitas coisas. O que não pode é ficar parado sem fazer algo. E pior, podemos nos prevenir dessa doença antes que ela apareça. E como o Alzheimer se desenvolve? A teoria a gente mais aceita é a do depósito de proteínas nos neurônios que são as células do cérebro. Por algum motivo, a proteína amiloide começa a impregnar como se fosse uma graxa nos neurônios, asfixiando eles, levando-os à morte. E aquela informação que estava guardada ali, geralmente em memórias, é perdida. E com o tempo, vários neurônios vão morrendo e informações sendo perdidas. Neurônios morrendo e informações sendo perdidas. Basicamente assim. E existem causas genéticas. Por algum motivo, um gene vai lá e manda a proteína ir lá e depositar no seu neurônio, tá bom? Então, história familiar também, se alguém da família teve, outros da família têm chances mais elevadas do que a população em geral também. Cigarro, olha que bonito. Cigarro, pressão alta, diabetes, são fatores que aumentam as chances de terem Alzheimer. Outro dia um conhecido meu disse que morre de medo de ter Alzheimer. Fuma duas carteiras de cigarro por dia, viu? Daí eu disse que o cigarro aumenta o risco. E ele disse, ixi, mas o cigarro eu não paro. Aí eu peguei e falei, então você não tem medo algum de ter Alzheimer não, você ainda tem vontade de ter Alzheimer. Ficou meio bicudo comigo, né? Não para, não pode fumar. Portanto, minha gente, quis explicar para vocês de uma forma bem simples para entenderem mais dessa doença que cada dia mais afeta as pessoas no mundo. E participem da minha palestra. São meus convidados especiais, ok? Agora me diga, conhece alguém com Alzheimer? Me conta aí que eu quero saber, ok? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide.